Em relação, tipo assim, à cidade, ao tamanho da cidade, não seria mais fácil você ter ficado em Vitória, Serra, em outros lugares maiores, em grandes cidades, pra você tentar emplacar? Muito legal, a pessoa pergunta assim, que as pessoas não perguntam isso, né? Sim. Mas é, tanto que as pessoas às vezes me perguntam, ah, de que cidade você é? Eu, eu, Serra e Fraga, sou muito grata a São Mateus. É? Eu me considero uma tença, porque as pessoas daqui me abraçam muito. Tipo assim, na Serra, eu não tive as oportunidades que eu tive aqui. Eu cheguei aqui, eu já, eu comecei a fazer participação, já comecei a ser chamada pra muitos lugares, pra cantar, ir pra festas e tal. E as pessoas daqui, tem um carinho muito grande por mim. Coisas que eu não tinha na Serra, talvez é porque não teve tempo, né? Vindo logo pra cá, 15 anos. E aí, mas quando eu vim pra cá... Eu tava nova também, né? Eu tava nova também, sou ainda, né? Também, mas é, eu vim pra cá, ni... Aí, é, eu vim pra cá, eu moro em Guriri, né? E aí, lá, eu via muito isso de musical vivo, aí eu comecei cantando de barzinho, né? Que eu te falei. E aí, lá, eu não via isso muito na Serra, mas se bem que lá tem muito, tem muito, mas no bairro que eu morava não tinha. E aí, é, São Mateus me abriu oportunidades que a Serra não me abriu. Eu sou da Serra, mas São Mateus que me abriu oportunidades. A perspectiva é você até retornar lá, mas retornar até em um outro patamar, né? Em outro patamar, é. De apresentação já, bastante preparada e já com a carreira já emplacada, né? É, mas lá é maior do que aqui mesmo. Mas é que também é bom, pra ser uma cidade pequena, você consegue fazer seu nome muito rápido, porque é uma cidade pequena. E aí, eu vou fazer seu nome.